Então, olá a todos. Quando eu fiz os ensaios sobre beleza, parte 1 e parte 2, a ideia daquele ensaio é ensejar a percepção de que a beleza em si, ela possui um ordenamento que sugere na psique do homem a ideia de uma moralidade que deve ser perseguida, no sentido de que aquilo que está presente visualmente influencia na sua ordem e desordem interna. Então, quando usamos a ideia de beleza para alcançar uma percepção transcendente de realidade, nós acabamos interiorizando esses valores para a nossa rotina, para os nossos hábitos e para a nossa percepção de mundo. Então, isso vai muito além do ambiente em si também. A ideia que eu quis passar com os ensaios, os vídeos curtas, assim como o ambiente degradado, jogado às traças ou não convidativo, é alvo do lado mais vil e comportamento mais pueril das pessoas que passam por aquele ambiente, você, externalizando uma personalidade e uma aparência degradante, autoflagelada, alguém que não constrói ao redor de si mesmo e para si mesmo valores que são elevados, as pessoas que passam pela sua vida tenderão, não de forma apenas consciente, mas também inconsciente, de lançarem aquilo que há de pior nelas. Então, a ideia de que quanto mais nos autodegradamos, mais geramos compaixão nas pessoas, é uma ideia muito errada. Na verdade, aqueles que sentem compaixão por aquele indivíduo que se mostra fragilizado, ou fraco, ou incapaz naquele momento, ou até nutre em si uma aparência de repugnância, é uma exceção. Na verdade, a compaixão nesses ambientes, nesses casos, é um esforço que a pessoa faz. Porque, a princípio, a estética ao redor da pessoa é um convite para aquilo que há de interior nela. Então, claro, nós somos seres animais, entendemos que a estética é um valor importante para que você consiga entender aquilo ali como algo humanizado. Não estou dizendo que esse tipo de pensamento é certo, é correto, mas se você vê algum ambiente, por exemplo, você está numa cidade suja, num ambiente sujo, o primeiro comportamento que as pessoas têm é de sujá-lo. As pessoas não se importam melhorar aquilo que não está conservado. Então, a sujeira, por exemplo, poluição urbana, você joga um papel a mais porque já há papéis ali. O que você está fazendo, na verdade? Você está entendendo que aquele ambiente não merece a tua atenção contra a questão da conservação de algo de valor. Porque aquele ambiente não tem valor. Então, alguém que mantém em si a ideia de que a sua autopiedade irá gerar compaixão no outro, na verdade, está contando com uma exceção. Quando, na verdade, as pessoas que passarão por ali, ou seja, passarão por você e te veem naquela situação, não tenderão, através do não esforço, valorizar você. Então, o que eu quis passar com aquele vídeo é que, se você em si não gerar um aperfeiçoamento da beleza e dos valores que também podem passar pelo estético, você estará contribuindo para que as pessoas que passem por você, ao invés de te tirarem do poço, que é a autodegradação, na verdade, você vai estar contribuindo para que mais pessoas despejem em você aquilo que há de pior nelas. Então, não é só o ambiente que gera esse tipo de repouso e, portanto, valida comportamentos vis. Na verdade, você, quando se coloca numa posição de subserviência, de falta de personalidade, de presença, de cuidados com estético, que se torna um convite para o seu eu interior, você vai estar gerando ao seu redor pessoas, despertando nelas uma ideia de que você não tem valor. E, se você não tem valor, as pessoas dificilmente irão preservar aquilo que há de bom em você. E, trazendo mais para o âmbito do canal e do vídeo, a ideia da percepção do homem diante disso, há muito a ideia hoje do homem como um ente frágil, que deve ser protegido, que não é autossuficiente, ou que não deve buscar se aproximar da autossuficiência e que, portanto, espera a piedade da sociedade em si, do seu meio, como se a fraqueza fosse uma virtude, explorar a fraqueza. Claro, há muita coisa de errado na ideia de masculinidade que se tem nas gerações passadas, mas nem por isso devemos ir para o outro extremo, que é explorar a fraqueza como algo benéfico, não é. A fraqueza deve ser um momento de excepcionalidade diante da sua jornada, e não deve ser o norte que vai guiar a sua percepção de vida e de mundo. Criar uma imagem e uma percepção estética que incite valor social à sua pessoa também é parte da ideia de ordenamento interior, porque muito daquilo que desejamos, primeiro, é espelhado através da nossa percepção estética. Pensa bem, qual valor você dá a algo que não existe por trás de si uma construção e um design que te incite um cuidado melhor com aquilo? Posso falar, a gente pode falar aqui de bens materiais, por exemplo, quando você adquire algo que possui uma beleza externa, aparente e agradável, você tende a ser mais eluso com aquilo. Claro, né, que se aquilo não funcionar, aí já é uma questão interna mais. Mas entende que a beleza é uma camada que não pode ser desprezada? A imagem é uma camada que não pode ser desprezada? É por esse motivo que você deve, sim, ao contrário do que muitos pensam, se preocupar com o ambiente e com uma aparência também valorosa. No fim das contas, a ideia central é não desprezar o estético como formação de uma imaginação moral poderosa ao redor de você. Em contrapartida, desprezar-se fará com que as pessoas, mesmo aquelas que não têm vínculo algum com você, já iniciem um trato com você com uma relação de baixo valor. Então, por esse motivo que eu insisto muito no poder da estética como algo que pode renovar através do externo ou interno. Inclusive, na filosofia aristotélica, diz que se você quer uma virtude, você haja como se a tivesse e logo você a terá, a alcançará. Isso não é por nada, né? Na verdade, aquilo que desejamos ser deve estar em consonância com a forma como nos comportamos. O que é ser homem, o que é ser bom, haja como se você fosse bom, haja como um homem deve agir e você estará internamente trabalhando essa ideia de sê-lo. É você ser enquanto sendo. E não por simples emulação, mas um desejo de conectar o seu externo com o seu interno. Por isso que o trato com a saúde, com a aparência, com a forma que você fala, com a forma como você se expõe, com as palavras que você escolhe, não pode ser visto como algo fútil, e sim como algo ligado muito mais a uma sabedoria, de buscar a coerência e uma qualidade de comunicação daquilo que você é internamente através do externo na sua vida. daquilo que você escolheu, e sim como algo que você escolheu. E sim como algo que você escolheu.